Olha lá, eu falei, eu falei! Vai vir, o Snoop Dogg vai vir gigante, ele vai vir aqui pegar o microfone e vai usar. Dá pra pular? Caralho, o microfone tá ficando gigante. Meu Deus! Eu falei que ele ia pegar esse microfone, cara. Mano, da hora. Não, por que não dá pra pular, velho? Ai, ele me chutou. Ai, por que? Vem cá, irmão. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou aqui, ó. Eu sou seu fã. Eu vou aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tá olhando. Ele tá olhando pra mim. Ele tá olhando pra mim. Ele tá olhando pra mim. Ah, ele tá olhando pra mim. Oi? Aqui, ó. Eu sou seu fã. Aqui, ó. Eu? Cadê o bagulho aqui pra pular, né? Pra ficar mais uma hora. Eu sou seu fã. Quando a pincel na crib. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Yeah, but get a attitude. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got to roll me on my own. Paralho! Ele tá olhando pra mim, ele tá olhando pra mim, ele é meu porão, ai meu deus, ele tá olhando pra mim. Caralho, essa música eu adoro, velho. Eu não vou te ver, ele tá olhando pra mim, ele tá olhando pra mim, ele tá olhando pra mim, ele tá olhando pra mim. Caralho! 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 I'm just relaying with the voice in my head saying, don't shoot the messenger. I'm just friends with the monsters. Caralho, véi! Caralho! 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 Muito bom! Caralho! 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 Mano, meu Deus. Esse cara é muito tarado, velho. É pra seguir. Os caras querem ficar do lado. Olha, olha, olha. Olha isso. Vocês é mó tarado? Na moral, cara. Não vai ter ela gigante, não. Não vai ter ela gigante. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Depois eu faço. No final. É o Travis, né? É o Travis. É o Travis, né? Não colocou ele no jogo. Tem uma pergunta pra vocês. Ela estava de coroa ou não? É a nova música dele. 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 Vem cá. Vem. 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 Não é oi, tá falando que eu ganho hoje. Não é oi, tá falando que eu ganho hoje. Vem. 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 Uma famosa, né? Não, 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 não. Ah, isso é uma estreninha. não é? ai 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 e e e e e e e e e Eu fui jogado pra baixo Ah, ele sumiu como estrela, véi Caralho, véi Dá pra andar? O Jones e a Valentina? O que é que eu vou ler? O que é isso? É um mapa novo? É um mapa novo? A gente teve... Recap... Não... Foda-se A gente teve um bagulho pra conseguir ver um mapa novo Vamos ver o clipe aí ... O que é isso? 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 O que é isso?